A Visita ao Museu Num museu de cera da lembrança, percorram a galeria dos projetos abortados, o corredor das veleidades, a escada dos falsos desejos e caiam no alçapão da saudade. Ali, podem rabiscar na parede, com o pequeno punhal lembrança comprado na entrada, os grafites do mal-entendido. Mas, em cima, na sala dos benefícios perdidos, com os olhos vendados, o amor funâmbulo dança na corda bamba da felicidade mal-vislumbrada, da felicidade jamais esquecida. E a música do circo roda seu disco, riscado, usado, cansado, mal-encantado. E o disco roda como uma lua sangrenta, enlutada, radiosa, viva, sorridente, ensolarada, maravilhosa e maravilhada. Música do povo dos pássaros. Música dos pássaros do povo. Visitantes. Não escutem essa música sem ouvi-la. Não emprestem apenas os ouvidos à música, ao ruído. Entreguem os ouvidos. E ela os devolverá multiplicados, num belo dia ou num outro dia, a música do povo dos pássaros do amor. Música dos pássaros do amor. Música dos pássaros do amor.